Moradores e vereadores de Três Lagoas têm cobrado constantemente a construção de faixas elevadas em frente às escolas, às unidades escolares, bem como em outros locais da cidade. Transitar pelas ruas da cidade com mais segurança em faixas de pedestre e principalmente em faixas elevadas tem sido reivindicação de muitos moradores e também dos vereadores na Câmara. O diretor de Trânsito, Flávio Tomé, disse que existe planejamento para aumentar esse tipo de sinalização, mas destacou que existem critérios para isso. Nós temos sim, que a gente precisa do apoio do outro setor da prefeitura, que não somos nós que executamos, mas não da maneira como foi colocado, em frente de todas as escolas. Isso não teria viabilidade, a gente analisa caso a caso e vê o local que realmente precisa, porque a faixa elevada não é, sei lá, é diferente de ir lá e pintar. Nós temos que pensar muito na questão da drenagem, principalmente, isso não atrapalharia. Então, não dá para colocar em todos os locais, mas em muitos seriam possíveis sim. Um dos locais que tem sido alvo de reivindicação é em frente à Escola Maria Olália Vieira. Ana, ali é um local bem complicado para fazer uma faixa elevada, por causa que ali a gente sabe que é um local que tem problema de drenagem, que acumula muita água naquele ponto ali, na Baixada do Alvorado, como era antigamente conhecido. Além do que, a guia do lado da escola é toda rebaixada. Então, também ali não teria como encaixar uma faixa elevada, porque a faixa elevada é para você atingir o mesmo nível da calçada com a faixa. Ali não teria como ser feita, teria que ter uma mudança também no calçamento da escola para a gente conseguir fazer. Já em frente à escola, Dom Aquino Correia, a faixa elevada que existia no local foi retirada após a instalação do semáforo. E a faixa pintada no semáforo dá muito mais segurança para o usuário, para o pedestre atravessar no semáforo, tendo a faixa. Ali, como ela estava recuada 20, 30 metros, acabava dificultando para os veículos. Tinha que parar às vezes duas vezes. Uma porque a pessoa quer atravessar a faixa elevada e outra lá no cruzamento, por causa do semáforo. Então, nós optamos por tirar dali e colocar todo o fluxo do pedestre no semáforo, porque ela atravessa na faixa no momento que está vermelho o semáforo. Mas o ideal não ter a faixa elevada em frente ao portão das escolas? Olha, o ideal não. Onde conseguir encaixar ela, onde ficar melhor. Não há nenhuma regra que diz que tem que ser em frente ao portão. Ela pode ser um pouco deslocada. Onde a gente conseguir, como eu disse, casar todas essas situações. Drenagem e o fluxo também de veículos. A gente não pode pensar só no pedestre. O pedestre é um dos entes que compõem o trânsito. A gente tem que pensar nos veículos também, nos carros, nas motos e nas bicicletas. Aqui na Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente à Escola Maria Olara Vieira, segundo o diretor de trânsito, não está prevista a instalação de faixa elevada, já que neste local ocorre problema de alagamento. Mas aqui na Avenida Filinto Miller, com a Rosário Congro, não está prevista uma faixa elevada, segundo o diretor de trânsito, mas sim um semáforo para os pedestres. Já está na nossa programação, eu acredito que mais uns 40, de 30 a 40 gente, consiga instalar esse semáforo para o pedestre naquele cruzamento ali. Aí ele vai atravessar, vai ter o seu momento para atravessar. A construção de quebra-molas também tem sido bastante cobrada em Três Lagoas. O diretor de trânsito esclarece como tem sido feita essas construções. Tem, tem implantado sim em alguns locais que há excesso de velocidade, mas o que a gente tem pedido muito para a população é construir as calçadas, porque o carro, as ruas são feitas para os veículos mesmos. As pessoas têm que caminhar nas calçadas. Eu sei que aconteceram alguns acidentes aí, a pessoa sentada no entorno da sua casa, houve acidente, tudo, mas nesse caso não seria um redutor de velocidade que resolveria a situação. A gente já tem um número alto de redutores de velocidade na cidade, tem local que precisa ainda? Tem local que precisa, reconheço isso. Nós estamos implantando, a gente espera juntar três, quatro, cinco, acabam executando, porque a gente precisa comprar um caminhão de massa para poder fazer. Então eu marco, converso com o nosso secretário, o Osmar, com o prefeito, também eles trazem muita demanda dessa para a gente, igual os vereadores também, e a gente acaba executando. Então a cada duas, três, quatro semanas a gente tem executado alguns sim. Há pouco tempo atrás nós executamos alguns aqui atrás, na Avenida Rosário Congo, que era um local que estava tendo um excesso de velocidade muito grande. Então nós estamos estudando para ir colocando. Não é o quanto a população acha que precisa, é conforme tem necessidade mesmo.